Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda, nas rapidinhas do Alta Renda. Visa vai à guerra para recuperar liderança em cartões no Brasil. O responsável pela Operação Visa no Brasil, Fernando Teles, vai à guerra pelo posto de maior bandeira de cartões do país. Perdido para a rival Mastercard em 2016. Vínhamos crescendo menos que a média do mercado, agora conseguimos equilibrar isso. Voltamos para o trilho, disse Teles, em uma entrevista no escritório da empresa em São Paulo. Ele assumiu o céu da Visa no Brasil há dois anos. A maior bandeira de cartão do mundo, que era responsável por metade de todas as transações com cartões no Brasil, em 2010, encerrou o ano passado com um market share de 36% de acordo com os dados do Banco Central. De acordo com os dados do Banco Central. A grande razão da queda é o avanço dos cartões Elo, marca lançada pelos bancos locais em 2011. Entre outros motivos para cortar custos, recém-chegada e com apoio daqueles que costumavam ser os principais parceiros da Visa no país, a Elo ganhou o terreno, particularmente com cartões de débito, e encerrou o último ano com cerca de 14% de todas as transações no Brasil. A Mastercard ficou em primeiro lugar com 46%. O veterano do Itaú Unibanco, que também foi presidente do Banco Original, está tentando reverter. Desde que chegou a Visa, Tel já ampliou o número de funcionários da unidade brasileira da empresa em 25%. Para cerca de 160 pessoas, ele reviu o modelo de negócio da empresa e está tentando fortalecer o relacionamento com os bancos locais. O plano para reconquistar a liderança também envolve levar mais brasileiros a migrar seus pagamentos para o meio digital, já que 60% das transações do país ainda são feitas a partir do dinheiro vivo. A nova regra, que passou a entrar em vigor neste mês, limita a taxa intercâmbio média que credenciadora de cartão pagam para emissores 0,5% da transação, de uma média de 0,82% no ano passado. A indústria de cartões do Brasil, que movimenta mais de um trilhão por ano, tem se transformado a um ritmo rápido ao longo da última década, já que as regras que criavam barreiras de mercado para os novos participantes foram derrubadas pelo Banco Central e pela própria indústria. Isso levou o Bradesco, Banco Brasil e Caixa Econômica Federal a criar a bandeira ELO. Já o Itaú firmou uma joint venture com a Mastercard em 2016, tendo em vista a criação de um possível nova bandeira. Bem, gente, a Visa realmente deu uma caída aqui no Brasil, vocês devem ter percebido isso quando os bancos começaram a emitir só a bandeira ELO, que é o caso do Bradesco, da Caixa e do Banco Brasil. Esses três grandes bancos que detinham também a bandeira Visa. Visa derrubou um pouco dos cartões emitidos pela Visa, e isso fez com que a Visa caísse bastante no Brasil. Logo mais veio o Itaú, com a bandeira Hipercar também crescendo a bandeira e derrubando a Visa. A Mastercard, que fortaleceu com a Sintex, também fez com que a Visa ficasse para trás. Pega o caso do Nubank, que emitiu mais de 5 milhões de cartões, e nenhum emitido pela Visa nessa Pintech. Pega o Banco Inter, que tem aí também mais de 1 milhão de clientes, e consequentemente nenhum Visa. Então você tem vários motivos aí para a Visa ter caído no Brasil. Pega os três bancos, Banco Brasil, Caixa e Bradesco, que emitiram milhões de cartões ELO, fez com que a ELO ficasse aí em terceiro lugar pela bandeira, vocês viram aí, próximo, chegando próximo da Visa, chegando mais próximo da Visa, e bem distante da Mastercard. Então, isso que aconteceu com a Visa foi um reflexo desses grandes bancos, pela emissão de novas bandeiras de cartões, no caso a ELO e a Hipercar. Tá certo? Então eu trouxei um ativo para vocês aí nas rapidinhas do Alta Renda, para vocês ficarem atualizados, ainda que a Visa está vindo com fogo. E o Banco Itaú também vai reagir a uma nova bandeira aí logo, logo. Vamos aguardar então para a gente trazer novidades para vocês aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje referente à Visa nas rapidinhas do Alta Renda.